Esse cara ajudou o Brasil a ganhar a Copa Davis e está entre os 100 melhores tenistas de todo o mundo, Diguinho. Tomás Bellucci. Tomás Bellucci pessoal, primeiramente parabéns, e eu achando que o Brasil não ia ganhar Copa nenhuma em 2014, não é? Mas alguma, parece que você acabou de dar vitória para o Brasil contra a Espanha na Copa Davis. Não foi Copa do Mundo, mas Copa Davis. Uma Copa, uma Copa o Brasil ganhou. Mas o Brasil ganhou, vocês já votaram? Não, na verdade é o playoff, né? É como se fosse, quem perde na primeira rodada do grupo mundial joga o playoff, e quem classifica para o playoff vai para o grupo mundial de novo. Então a Espanha caiu para, como se fosse a segunda divisão do tênis, e a gente subiu para a primeira divisão. Caiu ou vocês derrubaram? Ah, se precisar dizer assim, acho que a gente conseguiu... Conseguiu o quê? Derrubar a Espanha. Derrubar a Espanha? Chupa a Espanha! Também o pessoal é sádico, ninguém tem nada contra a Espanha aqui. Mas eu falei num tom tão agressivo que eles foram na minha. Chupa a Espanha! Mas você jogou bem na Espanha. Vamos ver o momento que você ganha a partida decisiva. Parabéns de novo. Agora a comemoração ali, era você sendo jogado para cima? Era eu. Você não tem medo, porque a Copa Davis não é um tenista contra o outro, é um país contra o outro, é uma equipe de tenistas, não é isso? É. E você não tem medo de de repente ali, tem algum colega que tem inveja, que você está muito bem colocado hoje. Ou uma mão boba ali, né? Ou uma mão boba, ou um colega que está com inveja, vou deixar ele cair só para ele se ferrar. Não, a nossa equipe não tem muito isso não. É legal? Pode ser pela sacanagem, mas não pelo cara com inveja. Pô Danilo! Oi? Nunca fizeram isso comigo. De te jogar para cima? Poxa, vamos tentar um dia. Olha, quero fazer um apelo aqui às empresas de caçamba que puder alugar. Queremos fazer isso com um diguinho aqui, tá? Quem mais está na equipe brasileira? Estava o Rogério Silva, jogando simples também. E estava o Marcelo Mello e o Bruno Soares, que são mineiros, jogam a dupla. É verdade que vocês quebraram um tabu, porque a Espanha não perdia no Saibro? Desde quando? Desde 99, a última vez que eles se perderam no Saibro, na Copa deles, foi em 99 justamente contra o Brasil, que na época o Guga jogava, o Meligene. Então, foi a última vez que eles se perderam. Bom, chupa a Espanha de novo. Como está o seu lugar no ranking hoje? 80 e pouquinho, mais ou menos. Você está entre os 100 melhores do mundo. É, já tive melhor, mas... Você chegou em 21º? Cheguei em 21º. 21º, aí depois aconteceu alguma coisa que você caiu bastante. É, ano passado eu machuquei algumas vezes, daí dei uma caída, não joguei bem. E agora? Muito coisa. Recuperou, que legal, cara. Isso aí. Parabéns. A vitória na Copa Davis melhora muito a posição no ranking, tipo, é um pulo no ranking? Não, o ranking pessoal não muda muito, muda mais o ranking da equipe, muda, né? A gente, nos últimos 7, 8 anos, a gente não tinha conseguido classificar só uma vez para o Mundial, então foi a segunda vez que a gente classificou. E para o tênis é bom isso. Para o tênis, está carente de tênis no Brasil, não tem tanto assim. Pois é. E, pô, só se fala de futebol, 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 então é bom ter outros esportes aí. Mas sabe, eu vou ter que defender agora o Brasil. Só se fala de futebol, porque é o esporte que tem dado mais orgulho para o Brasil. Quem viu a Copa, sabe? Poxa, entendeu? Como não falar? Quem assiste o campeonato brasileiro, vê toda a riqueza de jogador, toda a coisa, tem que, né? Agora de tênis, que vai lá e dá um puto orgulho, não se fala muito, né? Ah, mas é, não sei, eu acho que os outros esportes também, às vezes tem muito esporte que não é valorizado e... Por que você acha que isso acontece? É preconceito de brasileiro com outros esportes? É desinteresse, não tem cultura de consumir outras coisas? Ah, boa pergunta, mas eu acho que, não sei, você liga a televisão e, pô, você vai ver... Vai ver um programa televisivo de esporte e só passa futebol, só passa futebol. É meia hora, é 29 minutos de futebol e 30 segundos para o cara levantar a bola lá do vôlei, tipo, não vê nem a cara dele. Então, não tem muita... não parece muito na mídia, né? Eu acho que o brasileiro, não sei se ele é muito familiarizado com o tênis ou com todos os esportes. Então, eu acho que ele gosta de futebol mesmo, pô, o cara... Às vezes está passando o tênis, pô, mas cadê o Flamengo, pô? Quero ver o Flamengo na televisão, cadê o Flamengo? Ganhar uma Copa Davis da Espanha, que não perdia desde 99. Ah, mas eu quero ver o Flamengo. Agora, você, porque aqui no Brasil se conhece um tenista, dois, três, né? Não é igual jogador de futebol, todo mundo conhece um monte. Agora, você está muito bem colocado no ranking mundial, não é? E te comparam muito também com o Cid, da Era do Gelo, não? Você se acha parecido ou não? Pô, ele é mais parecido que eu, hein? Eu não sei. Você acha que eu gosto de parecer? Eu gosto de parecer, hein? Tá bom, vai. Eu gosto de parecer parecido. Ah, o brasileiro gosta mais de futebol, não liga muito para tênis, mas a mulherada adora tenista. A mulherada gosta de apresentador também, não? Não. Não? Não. Não. É igual, então deve ser parecido. Como é que chama a mulher que gosta de tenista? No futebol, é Maria Chuteira. Maria Raquete, talvez. Maria Raquete, boa. Sempre tem, né? Sempre tem. Quem gosta de Leite Show, chama a Maria Leiteira. As meninas, chamam elas... Você está namorando? Aham. E de boca? Você está namorando, é? Estou, estou. Pode falar. Quem eu não gosto? Eu não gosto de ficar falando que eu estou namorando. O nome dela? Não, não. Entre nós. Posso perguntar? Posso perguntar? Eu não gosto de fofoca da vida dos outros, tá? Mas você não conhece ela. É verdade que ela é filha do Cabrini? Isso é verdade? Ela não gosta muito de falar isso, hein? Tá, pode deixar. Mas se for, cuidado, hein? Cabrini enfrenta a guerra, a prisão, a favela. Ele vai acabar com você, então cuidado. Agora, você ganhou a Copa Davis, não é? Vocês ganharam. E agora vocês vão para outro campeonato? Qual é a próxima etapa? Agora tem um sorteio, né? Que sorteia as equipes que perderam... Não, perderam não. São cabeças de chave, Suíça, França. São as equipes que estão melhores ranqueadas. A gente tem a possibilidade de jogar contra eles, né? Contra o Federer, pode jogar contra o Djokovic. Então agora é tudo sorteio e acho que sai nessa quinta-feira o país que a gente joga contra. Demais. E o seu próximo desafio como tenista individual? Eu vou... Estou viajando para a França agora. Depois de amanhã, jogo três Chargers na França. Depois vou para a Rússia, para a Espanha. Nem eu sei para onde eu vou. Danilo. Muito lugar. Eu jogo tênis, veja só. Não, você não vai fazer essa piada, não. Não, Danilo, você não fez isso. Essa piada é a pior piada que você faz no tênis. É a pior? Não, não. Eu te convido, por favor, por favor. Por favor. Por favor. Essa é a pior piada e veio da pior pessoa, né? Ai. Eu ouvi os brasileiros torcendo ali na Espanha e o pessoal empolgadão. Brasileiro sabe torcer em tênis ou torce errado? Não, sabe. Sabe? Mas não tem que ser em silêncio? Porque brasileiro vai em qualquer estádio e quer gritar. Ei, Brasil, Brasil, Brasil. E tênis, todo mundo só fica assim. Botando palminha, né? Como que torce para tênis? Não, com para deles você é mais liberado. Os juízes liberam um pouco mais de barulho. Pode xingar. É copo. Maricom. Pode xingar o adversário. Legal. Não, xingar é entre arras, né? Não, pode xingar. Você é meio avacalhar. É, mas é legal. Mas no circuito normal é todo mundo só batendo palminha. É bem... Todo mundo é bem comportado. Legal. Thomas, parabéns pela vitória. Foi um prazer recebê-la aqui. Obrigado.